Timidez Timidez É minha covardia Outra vez É dia de agonia Sem você Noite fria Solidão Minha ira Sem dizer pra você Timidez Esconde o meu desejo Só me fez chorar Sorriso que não vejo Com você Nenhum beijo E outra vez Te desejo Sem dizer pra você Te amo Com você Nenhum beijo E outra vez Te desejo Sem dizer pra você Te amo Não dança A nossa dança O amor é meu segredo Nos olhos esperança Mas tenho medo Mas tenho medo O meu coração Bateu emoção Já é tentação Uma forte paixão Falta coragem Falta coragem pra dizer Te amo Falta coragem pra dizer Que eu amo você Falta coragem pra dizer Timidez Timidez É minha covardia Outra vez É dia de agonia Sem você Sem você É noite Não dança Não dança O amor é meu segredo Nos olhos esperança Mas tenho medo O meu coração O meu coração Bateu emoção Já é tentação Já é tentação Uma forte paixão Falta coragem pra dizer Te amo Falta coragem pra dizer Que eu amo Que eu amo você Falta coragem pra dizer Que eu amo você Falta coragem pra dizer Que eu amo você Que eu amo você Faltar coragem pra dizer Eu amo você Eu amo você Faltar coragem pra dizer